Bilão, em minha casa Estamos na área, certo? Mó satisfação estar na casa do Neuros Fazer essa participação aí no remixado, né? Nossa tia representa a gente Não sou tão diferente, talvez venha de frente Cada palavra que é dita é pra mexer com a mente É o que me faz pensar Cada dia, todo dia, o que eu faço da minha vida Não posso reclamar Estou livre, bem liberto, como eu digo, aí é vida Um cidadão comum, trabalhador autônomo Que leva a vida bem disposta, mas eu não sou cômodo Desprezo, que é ruim, também não faço pano Tá errado e é dos meus, eu sempre tô cobrando Nossa tia representa a gente Não sou tão diferente, talvez venha de frente Cada palavra que é dita é pra mexer com a mente É o que me faz pensar Cada dia, todo dia, o que eu faço da minha vida Não posso reclamar Estou livre, bem liberto, como eu digo, aí é vida Não dá pra gente falar aqui, né, mano? Pô, os caras tão ganhando o nosso lugar, mas Nosso momento ainda tá chegando, né, meu? Nós estamos trabalhando pra que, né? Pra que aconteça Aconteça num tempo que a gente esteja bem preparado Para fazer o nosso trampo bem feito, né, meu? Como a gente faz Aí é vida Sabe como que é, né, meu? Vindo ao Brasil, Nero, Zuripa Talvez seja isso, né, meu? É, porque, mano, é igual falando Tipo, a gente passa duas horas aqui Escreve e produz Sai um barato de qualidade O baguio sai daquele jeito Rapidão E tem muito conteúdo E às vezes você escuta uma coisa que demorou Mó cara pra fazer Tem um puta suporte Tá ligado? De empresários De equipamento De som É verdade, mano De cantar de coisa E você vê que Às vezes tem até o conteúdo Mas às vezes não tem E o que a gente faz É Não é melhor Mas você percebe que tem uma alma Uma direção, né? Uma direção Você fala Caramba, você escreveu isso agora Não é possível E a gente Entre aspas Não ganha nada Porque só da gente estar no corre A gente já está ganhando muitas coisas Mas financeiramente E o reconhecimento do público Muitas vezes não Mas a gente insiste, né? É resistência É persistência É militância Amor também Amor Mas é igual eu falo pros caras Os caras falam assim Uma vez o Mano perguntou pra mim Quem que paga Quem que paga o cachê do artista? Quem que paga o salário do artista, né? Eu pensei comigo e falei Mano, sinceramente Quem paga, mano Quem paga o artista São as palmas, tá ligado? Mano, se tipo Fazer um som E for bem recebido Pelo público Eu acho que aquilo ali Já é o nosso retorno De estar fazendo um som De estar escrevendo um som De poder dar a nossa opinião Perante a música, né, mano? Que o rap pra nós Sempre foi mais importante De qualquer coisa, né, mano? Então a gente se preocupa Ali em ter uma direção No som, tá ligado? Independente do estilo Se é underground Se é contemporâneo Se é gangsta É rap É rap, mano Rap é rap E fora que ele Traz amizade Conhecimento Às vezes O que você não aprende Nesse caso Você aprendeu aqui Aprendi no rap Quanto tempo a gente se conhece Aqui, mano? Ixi, mil e dias E só hoje A gente tá gravando Fazendo um som junto É, fazendo um som junto Não, mas tamo aqui Junto no estúdio, mano Quantas vezes A gente saiu na sua casa Amizade de mil e E só hoje Dois mil e onze Depois de Se for marcar Dez anos Dez anos Depois de dez anos, velho Tá velho Aí eu falo pros caras Pô, mano Faz dez anos que nós Cantamos rap Dez anos que o Vinal Tá na área e tal Pra mais ainda É, mas eu digo pros caras É, mas eu digo pros caras Que pô, dez anos, mano Mas se for contar mesmo, mano É cinco anos pra cá Oito anos pra cá Que o negócio ficou profissional Mesmo assim De tá no trampo Mesmo no empenho Mesmo sem dinheiro Mesmo sem ganhar um salário Mesmo sem tá no ramo, né No ramo da rima Igual o Lewis fala Mas a gente tá nisso, né, mano De poder Poder trampar Sem ganhar dinheiro Pra quando a gente ganhar dinheiro A gente ter um Né Um suporte, mano Ter uma plataforma De falar, mano É isso que a gente quer É pra ali que a gente vai E a gente vai fazer isso agora Tá ligado Porque não adianta A gente chegar o dinheiro agora E a gente tá inocente Na parada, tá ligado E eu falo pra vocês Chegar o dinheiro agora Pro Neuros Chegar agora pro Zuripa Chegar agora pro Vinão A gente já vai ter uma direção Pra onde a gente vai Vai lançar esse dinheiro Como que vai ser o trampo Tá ligado Direcionamento, né, mano Bom, hoje é dia 16 de fevereiro de 2011 Tô aqui no Conclave Meu parceiro Neuros Mano Zuripa Eu sou o Vinualo Brasil Fiz minha participação aqui No Remixado O nome da minha música é O Real Sentimento de um Som 2011 Vamos chegar, hein Ok, mestre O Real Sentimento de um Som